Bom dia, boa tarde e boa noite! Tá começando a edição de maio de 2019 do Jornal da Diva. Carlinhos Maia versus o Whindersson Nunes. A treta que parou o Brasil. A volta do Snapchat. Filtro de bebê viraliza na internet. O final de Game of Thrones. Nem os fãs gostaram, a gente avisou. Muito que bem feito! Essas e outras notícias você vê nessa edição. Gente, essa edição tá babada do jornal. É a edição da treta, né? Treta pra todo lado. A gente teve que escolher qual treta comentar, porque é treta pra todo lado. Sim, foi um mês de confusões, gente. Só teve barraco, né? Só teve barraco. E quando a gente achava que o barraco estava grande surgiu um outro barraco maior ainda pra acobertar o barraco anterior. Tanto que a gente teve que deixar até barracos de fora esse mês. Mas a gente vai começar com um barraco mais leve. Pra já ir preparando vocês, né. Leve, entre aspas. Porque mexeu com o K-pop, mexeu com uma massa de fãs… Mexeu comigo, porque eu sou o mais novo fã de K-pop agora. Não vai falar mal de K-pop. Quem se lembra do Regis Tadeu, gente? O Regis Tadeu, pra quem não sabe, é um crítico musical aqui do Brasil. De muitos e muitos anos atrás. Acho que ele fez aquele ídolo… Ou o popstar do SBT, não sei. Ele ajudava a julgá-la, né. Você não fala que a gente tem 18 anos e se veste como se tivesse 11? Porque você, com não sei, não imagino quantos anos você tem… 45. Então, com 45 anos, não tem um cabelo de 18. E o Regis Tadeu, ele deu um jeito assim, meio que digamos Diva Depressão de comentar as coisas. Eu diria até mais pesada, porque ele fala mesmo assim… E bravo, e nervoso, e com palavrões, inclusive. Sim, gente. E aí, ele soltou uma nota lá, não sei se foi no site dele ou num programa de rádio, falando que os fãs de K-pop são débil mentais. E aí, olha só o que ele falou. Vou ler, gente, com as palavras dele, ó. K-pop é para débil mental. A pessoa precisa ser muito débil mental. Eu chamo essas bandas de salsichas musicais. A indústria de K-pop é uma indústria de salsichas musicais. Só repete as coisas. Cada banda é embalada em pacotinhos e colocada no mercado. Você pode ver que tem dezenas e dezenas de bandas, todas iguais. Ai, Regis, faz melhor. Você falou do K-pop também, né? Não, o K-pop é pra débil mental. Nossa, agora esse vídeo viralizou. Cadê o último sucesso do Regis, que ele produziu de alguém? Ele produzia também? Não sei. Mas faz melhor, então. Não vai falar mal do meu BTS. Eu entendi, porque ele descreveu qualquer estilo, qualquer estilo. Porque assim, por exemplo, na época do rock existiam várias bandas de rock genéricas. Todas iguais. No pop também. Sei lá, em todo estilo sempre tem coisa genérica. Então se ele for falar mal do K-pop, ele vai ter que falar mal do Brasil inteiro. Sim, exatamente. Vem aqui, fala na nossa cara, então. Fala do meu BTS, que fez um show no Allianz Parque, que encheu o Allianz Parque. Então me fez alegria na criançada. Essas porcarias de música que você gosta, não enche metade do estádio. Não é. Se bem que isso também não é sinônimo de qualidade. Mas tudo bem, gente. Eu acho assim, o K-pop, ele faz uma coisa que o pop mesmo, o pop americano não faz mais. Que é a produção de grandes clipes, é coreografia, é farofa. E as bichas gostam da farofa, eu sou a favor do K-pop. Não era, agora eu sou. Sim, K-pop nas escolas. E depois que esse Regis falou mal, eu fiquei com mais raiva. Ainda porque eu detesto esse cara, esse cara é um bosta. Só fala bosta. Exatamente. Tata-pão. Ai, foi no negócio que ele falou, ó, no programa lá do Pânico. Tem que ser. É a caçamba do lixo na privada, cheia de merda mole. É isso aí. Deixa eu imaginar o K-pop brasileiro, seria B-R-pop, beer pop. É, beer… Vamos lançar esse movimento, meninas. Queremos bandas de beer pop agora, tá? Gente, esse mês também, o que ficou muito famoso foi a volta do Snapchat. O Snapchat estava morto, porque o Instagram enterrou o Snapchat. Desde que o Instagram veio com os stories, gente. A única coisa que falta é melhorar os filtros, né. Porque os filtros do Instagram é uma porcaria. Mas é isso que mantém o Snapchat vivo. Porque ninguém usa aqueles filtros horríveis do Instagram. O Snap sempre arrasa no filtro, sempre faz coisas diferentes. Tanto que a gente tem a conta lá no Snapchat só pra usar os filtros. E aí, né, veio essa coisa do filtro da criança. Eles deviam ter lançado esse filtro do bebê no mês das crianças. Vocês foram burros, dona Snapchat. Devia ter feito… Às vezes lá fora é outro mês o mês das crianças, é outro dia. Não, não. Eu não acredito nisso. Qual é o dia do mês das crianças lá fora? A pauta é outra. E aí, gente, eles lançaram o filtro de criança. E junto com esse, também tem o filtro da harmonização facial. Porque eu não preciso disso. O masculino, o que deixa masculino. O masculino, né. Porque eu já sou harmonizada. E aí também teve o filtro de mulher, que é muito incrível, né. Feminina. E aí, é óbvio que as celebridades também iam entrar nessa onda. E olha só quanta gente fez os filtros, gente. Não ficou lindo? Ficou muito RedeTV. E várias celebridades também caíram, né. Brincadeira. Nós estamos num jornal, Felipe. A linguagem é diferenciada. Várias. Tem uns que nem mudaram nada. Se faz no Wesley Safadão, ele não muda nada. Porque ele já tem a cara de bebê. Gente, o Wesley Safadão parece uma boneca, aquela boneca bebezão. Um bonecão. Lá no casamento do Carlinhos Maia… Que bate na mira como fala, Carlinhos Maia. Quando ele… Lá no casamento, feio, gente. Um homem com cara redonda, né. Cara de bebê. E o povo começou a usar na televisão mesmo, ó. Tem alguns… Qual o nome dela mesmo? Dessa aqui, esqueci. Essa aí… Ah, é aquela do… Sandra Nenberg. Sandra Nenberg. Olha que sacrilégio. Não lembra o nome da Sandra. Nossa, colega de profissão, né. Colega de profissão, jornalismo, né. A gente entende. Porque quando é tão moderno que eu bato, ó, não faz nada. Sim. Para! Gente, olha o seguinte, ó. O quê? Damares ataca novamente. E não, estamos falando de Elsa do Frozen. Porque esse já tá manjado. Não. Já, inclusive, falamos aqui… Assista clicando aqui em cima, se você não sabe do que tá acontecendo. A Damares havia dito, né, que Elsa é sapatona. Livre estou… Livre estou… Por que que ela termina sozinha no Castelo de Areia? Porque ela é lésbica. Gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. Aí agora, a princesa do Frozen vai voltar pra acordar pela adormecida com beijo gay. Sim, falou e já foi, né, no Castelo de Areia e tal, tal, tal. Porém, pra quem não sabe, Damares continua atacando o povo místico. O povo que nem existe, né, porque ela inventa essas coisas. É louca. Enfim, a Damares agora, dessa vez, ela falou que lá no Nordeste, as escolas estão ensinando os alunos a fazerem bruxarias. É Harry Potter agora! Ai, eu adorei, gente! E que está chegando no Nordeste, manual prático de bruxaria. Olha lá, como ser bruxa, como fazer a roupa de bruxa, como fazer a comida de bruxa, inclusive como fazer a vassoura de bruxa em sala de aula. Quem me dera se fosse verdade? Porque na época que tinha Harry Potter, não tinha esses boatos. Agora que acaba Harry Potter, vai começar a ensinar bruxaria. Como é que é? Será que tá dando kit bruxaria nas escolas? Ai, Damares, olha… Eu acho que a Damares, eu acho que ela faz parte de uma seita oculta. E ela é uma espiã dessa seita, e ela é responsável por levar essas informações ao público, entendeu? Será que ela tá vazando as informações? Eu acho que ela é dessa seita aí, da sapatona, da bruxaria. É isso que eu penso dela. Porque é uma pessoa que fala as coisas que a Damares fala. Ela não pode ser real, gente. Essa pessoa não tem como ser real, porque é muito absurdo! Que tal, que ela é uma atriz. Será que ela é uma descontratada, e no final vai ser uma ação? Sabe aquelas coisas que você pensa que é verdade? Igual quando a Cláudia Leite trocou de nome, tudo era uma ação. Olha, Damares, eu rezo pra que isso seja uma ação. Porque pelo amor de Deus, é chamar a gente de palhaço. E aí, sabe o que me dá raiva? Tem 500 pessoas sentadas lá ouvindo, é ali acreditando em tudo, gente. É isso que é o mais bizarro de tudo. É o mesmo povo que acreditando na pradeira da piróxia. Ela é uma WhatsApp ambulante, Damares. E só fala abobrinha, pelo amor Damares. Qual que vai ser a próxima, gente, agora? Não sei, mas o povo do Nordeste tá tirando foto em cima das vassouras, zoando essa situação, olha. Tem que zoar mesmo! Porque só ri, né? E é capaz dela pegar essas fotos, compartilhar no Zap Zap, e falar que é verdade. Que é real. Acho que a próxima, ela vai falar, não sei. Qual é o próximo lá? O Rei Leão. O Rei Leão. Alguma coisa de bruxaria, que o Scar é gay. Que o Leão, o Scar é viado. Porque tudo pra ela é viado e sapatona. Tudo envolve viado e sapatona. Aí ela vai falar que no meio da bruxaria só tem viado e sapatona. Adora cuidar dos nossos pulos, dos nossos pintos. Adora cuidar da nossa vida. Finalmente, meu Deus do céu, Jesus Cristo, Senhor! Nossa, olha, é um peso que saiu das minhas costas, assim. Porque eu não aguentava mais essa coisa de Game of Thrones. Peso, por que eu nem via? Porque os outros enchem o saco. Você pega raiva, você pega bode, de tanto que os outros enchem o saco, gente. Aí você perde o tesão de ver. E se tem uma coisa que encheu foi Game of Thrones. Esses últimos episódios… Gente, depois de 11 anos, acabou essa porcaria. Nossa, nem sabia que era tudo isso de tempo. Pra mim, começou ano passado. Eu li aqui que foi 11 anos, Gui. Você que é fã, quanto que foi? Foram 10 anos… Primeira temporada até agora. Nossa! Muitas diferenças, né? Foi tão sofrido quanto. Um ano a mais, um ano a menos. A gente nem ia sentir nada, já tá até carimbado a bunda, já. Pois é, porém, o que aconteceu é que assim… Muitos fãs ficaram insatisfeitos com o final. Primeiro, os episódios, né, já dessa última temporada foram muito criticados. Porque tiveram vários erros, tinha garrafinha, tinha café em cima da mesa lá dos dragão, o dragão tava no Starbucks. Sim, e dizem, gente, também que foi feito correndo. Que uma edição ficou meio esquisita. Aquela guerra lá, que falaram que ia ser a maior guerra. Toda no escuro, com falta de tempo pra fazer. Parecia a nossa festa. Sabe? Então eu acho assim… E dizem, dizem as más línguas aí, ou as boas, não sei. Que o livro, que o final do livro não vai ser igual o final da série. É, mas o Eduardo até falou isso. Eu criei uma teoria, meninas. É, ele falou que é claro que a série vai ser diferente. Porque senão a pessoa não vai querer comprar o livro, sabendo que é uma bosta. Pois é, gente. Então eles inventaram qualquer final. Falaram assim, eu não quero queimar meu livro, inventa qualquer porcaria aí. E deixa uma coisa melhor lá pro livro mesmo. Agora você me fala, gente. Passa 10 anos prendendo o público, né. O público ficou escravo dessa porcaria. E aí, passa 10 anos pra me fazer um final bosta? Bem feito. Bem feito mesmo. Bem feito. Bem feito, pra quem é fã. Eu gosto daqueles fãs que defendem até o final. Ai, não é… Tem um sentido, ela… Porque diz que a Dayane ficou malvada. Diz que a Dayane ficou malvada. Até queimou todo mundo. Queimou todo mundo. Aí no final, sai um dragão de trás dela e acabou tudo. Ela não morreu? Ela não morreu. Só que ela morreu. Não, ela não morreu. Ela morreu? Ela morreu. Bem feito. Um beijo. Um beijo, Leila Lopes. Deu uma de Claudete aqui, achando que ela tava viva, gente. Ela morreu, Claudete. Ai, desceu a Claudete. Eu não sabia mesmo, gente. Demos spoiler. A única coisa que eu sei é falar mal de Game of Thrones. Eu não sei nada da série, mas eu falo mal. E os fãs ainda indignados ao nível da pessoa, que não tem o que fazer. Os fãs estão fazendo uma petição pra que seja regravado o negócio. Ah, faz vaquinha, então. Faz vaquinha online, tira dos salários de vocês. Em vez de dar pro Deez e mudar da Mares, dá pro Game of Thrones, então. Já que vocês querem um final diferente. Eu acho que o livro vai deixar as pessoas mais sossegues, eu acho. Acho que o livro… Mas dizem que estreou uma outra que tá boa, é Chernobyl. Chernobyl. Essa é muito famosa, já… Estrelada por várias pessoas do Brasil. Várias pessoas, mas deixa pro bapho do mês que a gente comenta sobre Chernobyl. E a primeira grande treta desse mês, assim, não envolve famosos. Na verdade, ela envolve anônimos que ficaram famosos. Porque essa treta se estendeu, gente, a um nível. Que as pessoas queriam que tivesse um reality acontecendo filmando tudo que estava acontecendo. E tem coisa melhor do que treta de anônimo, gente? Às vezes sai uma treta de famoso, a gente nem vê tanta graça assim. Exceto a do Carlinhos Maia. Mas às vezes, a gente nem vê tanta graça mais. Agora de anônimo, é mais pesado o negócio, né. É porque de famoso, a gente acha que é tudo fake. Não dá pra acreditar mais hoje em dia, nem nas fofoca. Mas se liga no que aconteceu com esse babado. Pra quem não tá sabendo, a Cleusa Cruz foi expor o ex-marido dela lá no Facebook, em uma postagem, falando o seguinte. Olha, gente, eu quero separar do meu marido já faz não sei quantos anos. Quero separar dele, mas ele não vai nas audiências. Ele não vai lá pra separar, eu quero separar dele. Ele não libera o divórcio, gente. A Cleusa tava puta com ele. Isso eles já separaram há muito tempo. E eles já morando com outra mulher. O que a Cleusa fez? A Cleusa ficou nervosa e falou assim. Já que você não quer me dar o divórcio, eu vou aí na sua casa. Então eu vou morar com você, eu vou morar com sua esposa. Ela simplesmente fez um textão postando que estava indo de mala e cuia. E aí tem foto dela com as malas, muito maravilhosa a Cleusa, gente. As pessoas começaram a ficar louquíssimas querendo uma cobertura da Cleusa, pegando o busão. Então a Cleusa indo com as malas, a Cleusa chegando na cidade e a Cleusa indo até a porta da casa do cara. Famosa! Aí, sob pressão, esse merda liberou o negócio pra ela. Mas gente, que idiota! Você tá vivendo com outra? Por que não libera logo o divórcio pra Cleusa? Gente, 24 anos. 24 anos. Como assim? 24 anos, pois é, gente. Sabe? Puta que pariu! E foi complicado, mas ela aí depois, ó, no último dia 20 a Cleusa fez o vídeo postando, saiu, Brasil. Divórcio, saiu. Sou a mais nova solteirinha. Saiu! Divórcio, saiu! Olha aqui, gente! Eita, sou! A mais nova solteirinha, olha que lindo! É bom a gente ressaltar a Cleusa aqui, porque a Cleusa tem que servir de exemplo pra todas as mulheres que querem o divórcio e o homem não dá, gente. Vai atormentar a vida do homem, então. Já que não me libera essa porcaria. O que custa? Ele falou nas redes que não era nada disso que a história era outra e tal, mas não sei. Mas assim, as pessoas ficaram tão animadas que criaram até, ó, um elenco pra quem faria o personagem no filme, ó, os atores. Pura novela da Globo, isso. Eu acho que dá muito uma novela da Globo, você não acha? Eu tenho certeza que a Globo vai pegar essa ideia e não vai nem dar crédito pra Cleusa. Com certeza, afogado! É a cara da Globo, essas histórias, gente. Mas eu quero com a Cleusa, porque eu acho ela muito diva. Ai, rainha, né? Olha os cabelos platinados! Eu adorei, peça de te amar! Com a Beyoncé, com o Jay-Z vai ser a mesma coisa quando eles se falarem. Ai, gente, isso já não é, a gente não sabe, né. Gente, esse mês também, o que aconteceu aqui foi uma catástrofe no mundo da moda. Porque a Melissa lançou mais um modelo, né, de sua coleção. Polêmico. Polêmico, né. Logo lá no começo do mês, começaram a mandar pra gente muitas imagens da nova Melissa. Eu achei que fosse uma zoeira a princípio, mas é verdade. Aquele galão de vinho, aquele clássico galão de vinho que simula uma rede… Aquele que você vai lá, que naquela… Sempre na sua cidade pequena tem um lugar de vinho que você vai tomar vinho, sabe, Casamiga? Sim. E aí, gente, a Melissa lançou um modelo inspirado no galão de vinho clássico que você vai na cidade tomar vinho, Casamiga. É, Cristina da Serra. Gente, pelo amor de Deus, Melissa… Ó, a gente faz publi pra Melissa, direto a gente faz. A gente enaltece quando necessário, mas quando é pra falar mal a gente fala, Melissa. Pelo amor de Deus! Calma, tem uma explicação, ó. Não quero saber da explicação. Tem uma explicação do porquê. Porque assim, a marca está completando 40 anos, agora em 2019. Nossa, presente de grego esse, então, que deram pra marca. E ele decidiu lançar. Mas tem um fundamento do porquê, parece uma garrafa de vinho. É porque assim, ó… É uma homenagem às origens. Porque a Grandene, que é dona da Melissa, era uma produtora de plástico quando começou tudo e tal. E a fábrica, que ficava em farroupilha ela produzia essas teias daquelas garrafas, sabe? Entendi. Então teve esse negócio todo pra justificar a cafonagem. Grande bosta, grande merda. É uma cafonagem justificada. Ah não, gente. Pra mim, não tem justificativa. E pior que o povo, nesse hype, compra, posta, acha lindo. Tá feio, gente. Não adianta que tá horrível isso. Mas é prático, porque assim… Pensa você, Miguel, que tá indo pra balada. A bolsa é um garrafão de vinho mesmo. Então você pode adentrar no lugar com a garrafa mesmo e economizar na comanda. Não é prático? Ai, Felipe, o Thiago York voltou nesse mês também, né. Thiago York voltou. Grande coisa. Thiago York ficou há muitos, muitos, muitos meses aí. Acho que até anos sem fazer música nova. Acho que a gente vai ficar uns dois anos, se não me engano. E de repente, o Thiago York, ele resolve voltar no mês que o Carlinhos Maia casa, no mês que a Melissa lança essa porcaria. Caçando de Júlio, as Spice Girls… Tudo tá ofuscando o Thiago York. Então o nosso intuito com essa notícia é enaltecer esse divo da música. Que voltou com o álbum visual, né. Dizem que tá incrível… Os fãs dizem que tá incrível, porque também ficou tanto tempo sem música que se não gostar… Qualquer porcaria ia ser de eu gostar também. Mas não é todo mundo que tá falando bem, não. É? Não tão gostando. Acho que só a gente tá falando mal. Eu vi no Twitter um povo falando mal. Ah, é? E olha que você que fica no Twitter. Eu não vi não. Mas eu ouvi, gente. Tipo, umas pessoas elogiaram o Thiago York porque ele voltou com esse álbum visual dele, com vários clipes e tal. Ele devia ter mudado esse visual, né, gente. Voltou com o mesmo cabelo… Essa cara de mosquedeiro. As roupas peladas, encerrou camisa… Que era pra ser um pelado, o povo gosta. O povo adora tirar foto pelada no meio do mato, né. Uns vasos de flor, umas redes no meio da sala, sabe? E ele, até o momento, não deu nenhuma entrevista. Ele sempre só voltou. Ninguém chamou ele pra dar entrevista. Não é que ele não quis, ninguém convidou. Porque quem que se importa com a volta do Thiago York, gente? Eu também não tenho nem ideia. Eu nem senti falta, na verdade. Eu nem lembrava. Sabe quando você nem lembra da pessoa? Aí a pessoa volta e fala, ah, existe. Tem só uma música também? É, então… O Thiago York não é só aquela? O sol… Não, não é essa não, sua doida! É essa do outro lá, que também vai subir daqui a pouco, né. O negócio é você subir e voltar. Vamos falar de coisa séria agora. O Supremo… Não, o Supremo Tribunal criminalizou a homofobia. Sim, é. Na verdade, é assim. A maioria votou a favor da criminalização da homofobia. Exatamente. Que é uma coisa que a gente luta aí, ó… Desde que existem as bichas no mundo, né. Exatamente. Na verdade, os crimes de homofobia, eles serão interpretados mais ou menos como a lei que já existe do racismo. Então vai ser meio que uma complementar a outra, entendeu? Exatamente. É uma conquista muito maravilhosa, é uma conquista muito maravilhosa. Mas ainda não é o ideal, né. É, porém existem vários pontos que estão sendo levantados que talvez não seja uma coisa tão legal assim. Principalmente porque em alguns lugares, como lugares religiosos vai ser permitido você ser homofóbico. Então não tem muito sentido você liberar pra algum lugar. É um idião, né, a igreja ainda vai ter permissão de dizer que é errado. Entendeu? Exatamente. Se você quiser saber mais, o Murilo do Muro Pequeno do canal Muro Pequeno aqui no YouTube, ele fez uma thread lá no Twitter onde ele explicou vários pontos do porquê não é tão legal assim. Vários influenciadores LGBTs ainda ficam meio na dúvida se posicionar se é positivo ou negativo. É, pelo menos é um passo, né. Acho que no momento em que vivemos, é um passo muito legal, sei lá. Mas assim, tem que avaliar bem, não é mesmo, meninas? Tem que avaliar. Mesmo porque nessa mesma semana também aconteceu aquele caso da Samantha Schmutz, sabe aquela do Multishow? Que estava num táxi e simplesmente um motorista começou a falar que tinha agredido um casal gay, se eu não me engano, não é? Sim, sim. Ele falou… Tem imagens aí, gente. O que você fez? Eu peguei uma poça nos dois. Você bateu nos dois caras porque eles estavam se beijando? Eu peguei uma poça nos dois. Meu Deus! Peguei uma poça nos dois. Ele falou que deu um sopapo lá nos viados que estavam no carro. Ela ficou chocada e nisso ela tava gravando os stories ou gravando… E ela publicou, e ela ficou revoltada e desceu do carro. Muitas vezes, as pessoas héteros, elas não sabem como ajudar a combater a homofobia, transfobia, etc. Essa é uma forma de combater, por exemplo. Ela não, né, suportou aquela situação, se afastou, disse que não concordava. Ela falou pra ele, moço, que absurdo, tal, tal. Então ela se posicionou ali, pessoalmente. E ela desceu do carro, entendeu? Então eu achei bem bacana da parte da Samantha fazer isso. Amiga, ó, palmas! Bem rainha, ó. Achei bem rainha! E aproveitando pra lembrar também que, gente, esse é o mês da Parada LGBT. E estaremos lá, gente, dando close com vários outros canais maravilhosos. Gente, agora em junho, dia 23 de junho, domingo, a partir das 11 da manhã nós, Diva Depressão, Lorelay Fox, o canal do Spartacus, o canal das Bee, Louis Ponto e Mandy Candy. A gente vai ter uma transmissão simultânea em todos esses canais da cobertura da Parada, assim como a gente fez no ano passado. Só que esse ano vai ser muito maior, muito mais canais, muito mais convidados. Vai estar muito babado. Então a partir das 11 da manhã aqui no nosso canal liga a live em todos os canais pra dar audiência pra todo mundo, gente. Pra todo mundo, abre um monte de aba aí no negócio, tá? E olha, acompanha, porque primeiro que o nosso look vai estar babado, gente. Vai estar babado. Ai, vai estar babado. A gente mandou fazer um look, meninas. Babado. Que o Bolsonaro vai cair por terra, tá? É só isso que eu digo. Vamos voltar pras tretas, Felipe? Vamos, porque só teve isso. A gente vai intercalando, né. Olha, a MC Mirella faz tempo que ela tá envolvida em umas polêmicas, né. Faz muito tempo que ela tá envolvida em umas polêmicas. Aquela polêmica da conversa dela com uma menina que era menor… Sim. E foi desgringolando num monte de confusão. Mas estamos aqui pra falar da treta dela com o Livy Andrade. Sim, a Livy Andrade, ela andou se posicionando a respeito de umas polêmicas que a MC Mirella fez lá na porta da faculdade, de subir no carro e tal. Aí o Livy Andrade falou que não concorda com essa atitude e tudo mais. Certo. E aí, MC Mirella não gostou desse comentário de Livy Andrade. E no meio do seu show, ela mandou uma indireta assim, gente. Que faltou ela falar o nome da Livy Andrade. Olha só o que ela disse, ó. A boca das mina que ficam falando de mim tá mais suja que o próprio cu. Estou louquinha para… Ah não, ela mencionou! Estou louquíssima para aquela Livy Andrade vir aqui querer tirar uma comigo. Meu amor, eu quero ver me chamar pra entrevistar. Porque aí eu vou, mas eu vou. E eu fico me imaginando nesse lugar. A boca das mina que ficam falando da minha vida tá mais suja que o próprio cu, ó. E aí, o que aconteceu? O Fofocalizando com aquele programa do SBT que não gosta de briga. Imagina! Que é um programa da paz. Nossa! Não gosta, é um programa super good vibes. Eles telefonaram pra MC Mirella durante a transmissão do programa ao vivo. E colocaram ela na linha com a Livy Andrade. E aí, instaurou-se o caos mais uma vez no SBT, gente. O que você faria se me encontrasse pessoalmente? E qual é o seu problema pessoal comigo? Porque eu não a conheço. Simplesmente não teve uma compreensão, entendeu? Quando você falou assim de mim aí no programa… Mas compreensão de quê, Mirella? Eu tava me compactuando, meio que acreditando na história sem ter me procurado. E aí, ficou muito feio, né? Porque a Livy Andrade chamou. Você viu que ela chamou na xinxa a MC Mirella. Chamou, gente. Que treta! Imagina a confusão. Não, daqui a pouco o Fofocalizando vai virar um programa de MMA, na verdade. Ele só convida a pessoa que não se gosta e elas simplesmente brigam. Mas eu achei que a Livy Andrade… Eu gosto muito disso, eu gosto muito nela, assim. Que ela não desce do salto. Não desce. Porque ela respondeu, falou, falou, falou. E em nenhum momento ela desrespeitou a MC Mirella, entendeu? E eu acho assim, ó, a MC Mirella, acho que tá errado também. Porque cada um tem o direito de opinar no que quer. Ela só falou que ela não concordou com a atitude, cada um tem o direito de falar o que quer. Temos que estar sujeito à crítica, poxa. É isso, amiga. Você é uma pessoa pública, a MC Mirella. Então se você sobe no carro, todo mundo vai comentar se concorda ou não, entendeu? Exatamente. E a Livy Andrade, que é um programa de fofoca, comentou. É um programa de fofoca, gente. Não tem como não comentar as coisas. Então nesse quesito aqui, eu concordo com a Livy Andrade. Que ela tem que falar o que ela pensa. Tem. Né? Isso. A Livy Andrade já fazia um jornal com a gente. Acho que a Livy Andrade devia sair daquele Fofocalizando. Ai, ó, a Livy, você é maior que isso, você é melhor que isso. Pelo amor de Deus, mulher. Escória, ó… Isso, o SBT é uma porcaria, né, gente. O SBT já foi bom. O SBT tá um lixo, sabe? O meu sonho é a Livy Andrade, ou ela conseguir um programa só dela igual a Maísa, pra fazer os closes certos dela. Ou ela vazar dali pra outra emissora, sabe? Vem pra cá, amiga. Vem pra cá no nosso canal, fazer o jornal com a gente. Isso, garota do tempo. Ai, seria incrível a garota do tempo feita pela Livy Andrade. Juntos e Shallow Now… Acho que ninguém mais aguenta ouvir falar de Juntos e Shallow Now. A gente fez um vídeo falando sobre isso, sobre a música de Paula Fernandes. Mas aí, se você pensa que acabou por aí, você está muito enganada que Juntos e Shallow Now não é a única música que Paula Fernandes tem engavetada lá pra lançar. Não, na verdade, assim, isso é só o começo. Porque Paula Fernandes disse que tem intenções de fazer mais versões de músicas brasileiras, quer dizer, gringas brasileiras. E esse esquema todo que ela fez do Shallow Now. E disse ela, pra justificar o Shallow Now, que ela não fez pra agradar. Conseguiu! O bom é conseguir, entendeu? Ela atingiu o objetivo. Mas isso é desculpa de gente que tá vendo o barco afundar. Ela viu que deu merda, e aí ela assumiu a merda, entendeu? O cara deixa ter ninguém querido falar. Eu não fiz isso aqui pra navegar muito mesmo. Você acha que agora ela vai falar que ficou ruim mesmo? Não, ela vai falar que pro gosto dela ficou bom e que ela não fez pra agradar ninguém. E que bom, porque não conseguiu agradar mesmo, ficou ruim com lixo. Entendeu? Ninguém gostou. Eu tenho certeza que eles tinham planos de fazer o videoclipe e não fizeram o videoclipe porque deu merda. Será que não vai ter videoclipe? Ah, eu acho… Não, já era pra ter tido, já. Eu acho que eles não vão fazer videoclipe, gente. Porque a internet falou muito mal. Imagina se saiu o clipe, é você deixar físico a merda que já tá ali só na música, entendeu? Ai, amiga, mas assim, se já foi lançado, já merda já tá feito. Cocô já está feito, então já se joga na merda. Joga no ventilador essa bosta mole, amiga. Isso, e voa pra tudo que der, né. Exatamente. E também, ó, o povo tá tão empolgado… Quer dizer, o povo empolgado entre aspas, né. Porque também rolou petições para que Lady Gaga não permitisse mais a versão de Shallow Now. E aí, eu levanto aquela dúvida, né, que a gente tem aqui que eu já falei lá no vídeo que a gente fez a respeito disso. Que eu acho que Lady Gaga nem sabe disso, gente. A Lady Gaga nem sabe dessa letra, dessa música. A Lady Gaga tem 500 mil assessorias em cima dela. Você acha que ela vai parar o tempo dela pra olhar o papel e falar, nossa, eu… Sabe? A Paula Fernandes não aprovou. Ai, não aprovou nada. A Paula Fernandes é outra iludida, que pensa… É o que ela pensa que foi aprovado. Mas não foi aprovado coisa nenhuma que a gente sabe. Que horrível a mulher do Didi… Que atitude horrível, no caso, né. As atitudes são horríveis. A mulher do Didi, ela resolveu, né… Porque ela tem muitas coisas pra fazer. Então como ela tem muitas coisas pra fazer ela resolveu começar a fazer um monte de stories pra mostrar a vida dela. Ela mesmo disse que ela é nova nessa coisa de internet e tudo mais. E dá pra ver, né. Porque todo mundo que é novo na internet que não tem essa vivência, que não sabe da desconstrução e tudo mais, gente. Comete um close errado. Vai falar merda. É, vai falar bosta, né. Vai falar. E a Dona Lili Aragão, né, esposa do Didi, mãe da filha do Didi. Ela apareceu nos stories, gente, fazendo aquilo lá que o povo mais gosta de zoar nos dramas de blogueira. Que a gente gosta de zoar bastante também, que é reclamar de aeroporto, né. Mas não qualquer reclamação. Ela falou que o aeroporto estava parecendo uma rodoviária. Porque tinha gente até de chinelo e bermuda. Pra uma blogueira vintage, aeroporto já começa a ficar um saco. Parece rodoviária, né, gente. Conta sério. Eu vim no voo, acredito que a cara veio de bermuda, chinelo. Pois é, agora vai ver as roupas que ela usa. Vai ver as roupas que a mulher do Didi usa. Eu prefiro ir pelada do que usar essas roupas cafonas que ela usa. Cada um… Gente, olha… Você vai ficar se vestindo bem pra quê? Pra pegar avião, pra quê? Pra os outros te verem bonita? Não é. Quer ver gente bem vestida, vai ver desfile de moda. Não vai pro aeroporto, tá? É que eu achei um absurdo ela reclamar da roupa dos outros que o povo tá de chinelo e bermuda. Ah, minha filha, eu vou que nem uma mendiga pro aeroporto, eu tô nem aí. É, porém, gente, claro que caiu na internet, né. O povo já acaba com a pessoa. O que aconteceu? Ela pediu desculpas, ela pediu desculpas, ó. Pelo menos isso, ela pediu desculpas, né. Desculpa se em algum momento eu ofendi alguém que usa chinelo e bermuda. Eu estava falando de uma situação específica, explicou ela. Olha, uma situação… Que situação específica que é essa? E o bafo do mês é óbvio, né, gente. Não tem como ser outra coisa, a não ser a briga, a treta imensa do Carlinhos Maia e do Whindersson Nunes. Que assim, se a gente for contar cada detalhe dessa treta a gente teria que fazer um jornal só pra essa treta, né, Fih? Na verdade, até determinado ponto, a treta seria outra. Seria a do James Charles, com aquela blogueira lá de fora, né. Porque também foi uma confusão gigantesca. Que teve um plot twist até, inclusive. Porque mudou que aí o James Charles não é mais o vilão. Mas aconteceu essa Made in Brazil, a gente vai dar mais foco nessa, não é mesmo? Exatamente. Quando estourou a treta do James Charles, falei pro Felipe ó, já temos aí o bafo do mês, né, porque todas as blogueiras fez vídeo em cima disso, falei, nossa, a gente vai ter que falar. Daí, Carlinhos Maia se casou. E aí, gente… Aí o caos foi instaurado, né. Porque assim, o casamento já teve a polêmica do beijo e tal, que a gente já comentou aqui no vídeo que a gente analisou a festa e tal. Mas aí, o grande babado pós a festa, né, que não foi nem o beijo foi o fato do Carlinhos alfinetar o Whindersson, que não esteve presente na telemônia. Exatamente. Tudo começou, né, quando a gente supostamente sabia lá que o Whindersson seria padrinho de Carlinhos Maia no casamento. Todo mundo achou que isso fosse acontecer e tudo mais. Quando chegou no dia do casamento, e o Whindersson não foi já começou as especulações. Nossa, por que o Whindersson não foi no casamento do Carlinhos Maia? O que que tá acontecendo? Ia ser padrinho e tudo mais. E a Luísa soltou o ísper, amenizando. Pois é, falou que eles estavam precisando de sossego, descansar e tudo mais. Aí a princípio, todo mundo imaginou que o Whindersson não havia ido por conta da depressão. Todo mundo sabe que o Whindersson está doente. As pessoas acharam que ele ficou em casa pra descansar. Mas ao mesmo tempo ficou aquela coisa, nossa, mas eles são tão amigos assim. Por que que ele não foi lá, né, no casamento? Enfim, gente. E aí, o que aconteceu? De novo, o Fofocalizando se envolveu na treta. Porque chamou, vou entrevistar o Carlinhos Maia pra saber o que tava acontecendo. E aí, o Carlinhos Maia, gente, ele cagou no pau. Pois é, ele jogou a merda no ventilador, falando que tinha convidado que Whindersson não quis ir. E que o principal de tudo da confusão, né, em geral foi que o Whindersson não estava aguentando não ser mais o primeiro. Pois é, gente. E aí, o Whindersson Nunes ficou… Obviamente que ficou muito ofendido com isso. Óbvio! Começou uma treta no Twitter, gente. Olha esse sprint aí. Começou uma treta no Twitter imensa. E o Whindersson, óbvio, respondeu o Carlinhos Maia. Começou uma briga horrível. E aí, o Carlinhos Maia falou, ué, não era ele que tava com depressão? Ele curtiu o comentário, né. Começou a mexer. Não, ele respondeu, não respondeu, ele curtiu. Ah, ele curtiu. Tá, é porque é tanta coisa que eu fico confusa, gente. E aí, foi isso, né. E acabou sobrando pra quem tem menos a ver, que é a Luísa Sonza. A Luísa Sonza acabou… O povo tava achando que é culpa da Luísa Sonza que não deixou Whindersson ir, que a Luísa Sonza começava a ser mãe dele, né. Mas aí, o Whindersson teve que se posicionar falando que ele nem era tão amigo assim do Carlinhos Maia. Que ele foi meio que obrigado a ser padrinho, foi uma coisa meio forçada. Que ele era bloqueado, na verdade, pelo Carlinhos Maia. Exatamente. A Luísa Sonza também falou mesmo que não tinha intimidade. Mas que aceitou porque estavam filmando a cara dela quando fizeram o convite. Então assim, foi uma confusão do nada. Que o povo fala assim, ai, os dois estão errados. Eu não acho que os dois estão errados, pra mim. O Whindersson não fez nada, gente. O Whindersson não fez nada de errado. Ele foi muito sincero de dizer que não tem intimidade nenhuma com o menino. Não é porque gravou junto, porque também tá no mesmo patamar ali, né, de influenciador e tal. Não é, gente. O Whindersson ainda foi muito fino, ele falou assim que ele não ia expor coisas dos bastidores da gravação daquele programa ruim deles lá. Dos Ronis. Dos Ronis, uma porcaria. Pelo menos essa briga serviu pra acabar com esse programa. Porque é ruim pra cacete. É ruim mesmo. E aí, gente, ele falou que teve muita coisa lá que o Carlinhos se comportou de várias formas que ele não concorda. E a gente… Fala, amor dos outros. E a gente ficou mega curioso pra saber, gente. Ficou? Eu fiquei curioso pra saber. Eu já imagino que seja. É, o Carlinhos Maia… Gente, eu acho que o Carlinhos Maia é uma pessoa chata. Eu já achava antes, agora eu tive a certeza que ele é uma pessoa chata, insuportável que não aguenta ver ninguém sendo melhor que ele. Gente, é, uma coisa… poxa, né… Aí depois, sumiu do Instagram, pra não perder os seguidores, né, arregou. Foi lá, bloqueou o Instagram. E aí, o que aconteceu? Ficou cinco, seis dias sem Instagram, depois volta chorando, arrependido. Sim. Pedindo desculpa da merda que fez. Vai rolar, vai rolar. Pega aí. Gente, a pessoa em lua de mel. Saiu em lua de mel! Pois é, isso que eu tava tentando lembrar de falar. Acho que a pessoa… Que momento triste estragou esse momento tão especial, né. Que foi… Mesmo com beijo ou sem beijo, né, aconteceu toda a comemoração. Um monte… Milhões de pessoas viram e tal. E uma pena terminar assim, né. Mas ele pediu desculpas. É aquilo que a gente falou na Anitta e no Maloma, né. Não adianta a gente pegar a bica, porque às vezes os dois se resolvem e tudo bem. Então não tem como saber essa vida, como é que vai ser e tal. Eu acho que o Whindersson, ele é uma pessoa muito boa, eu acho. Acho que ele prefere perdoar e não ter mais contato, assim, sabe? Tipo, simplesmente foda-se, não quero… Porque, gente, essa bicha é podre. Essa Carlinhos Maia é podre, eu não vou ficar passando pano, não. Eu não vou ficar defendendo, sabe? Essa bicha não me representa. Eu acho essa bicha uma close errada. Ela fala umas coisas mega erradas das bichas, sabe? Então essa bicha aí, ó, tá expulsa do Vale. Sai do Vale! Vala Cadamares, fala da Frozen. É, Memalaia, praticamente. A Frozen foi convidada pra ser… Será que a Frozen foi convidada, gente, pra ser madrinha do Carlinhos? Não sei. No lugar do Whindersson? Não sei. Ai, será que o casamento foi de logo? A gente fez análise do casamento. Foi feio o casamento deles, né? Foi bem feio. Ai, falo mal mesmo. Essa foi a edição de que mesmo a gente tá? Maio, finalzinho de maio, gente. Foi o mês que eles ficaram dentro do ardo, gente. Ai, foi meu aniversário, gente. Eu fiz 30 anos nesse mês aqui, né. Fiquei velhinha, óbvio. E amarga, mais amarga ainda. Para! 30 anos com rostinhos de 29, gente. Até a próxima edição, gente. Até lá. Fiquem ligados nos babadinhos e vão informando a gente. Exatamente, porque… Se inscreva, curta o canal, comente. Exato, porque esse mês nos provou que, gente, cada dia é dia. Não importa se é final do mês, se é meio do mês que vai explorar umas treta. Então vai que junho é mais treta ainda. Assim esperamos. Assim esperamos, porque esse jornal é feito disso. Tchau, gente! Um beijo, tchau, gente! Eu vou tirar meu ponto. Olha, o ponto invisível. E o microfone falo. Isso, como sempre. Eu vou escrever uma carta com o Carlinhos Maia. Escreva, o grupo da grande. Caro Carlinhos Maia. Saia do Vale! Chega! É o despejo, a carta de despejo do Vale. Exato, a carta de despejo. Eu trabalho na administração do Vale. Trabalho, você é crítica. Eu ajudo a decidir quem sai e quem fica. Tenta o pau. Tenta o pau. Fechou. Fechou. Pobreza pega!